Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lá, aqui com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para todos aqueles que vão realizar, que vão prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde. Nós aqui da Lá Concursos preparamos, bolamos uma estratégia vencedora de aulão de véspera. Nós iremos realizar um super aulão de véspera de 12 horas, é isso mesmo, 12 horas, vai ser pesado, vai ser, cara, vai ser algo fantástico para a sua aprovação. Então estou aqui para convidar você para participar do nosso super aulão de véspera para o concurso da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, concurso esse que realizar-se-á no dia 23 de outubro de 2022. O nosso aulão, no dia anterior, é no dia 22, ele tem que acontecer no dia 22, por quê? Porque está tudo fresquinho para o dia da prova. Vem comigo, eu vou explicar para vocês. Então, o nosso aulão, primeira coisa, o aulão de véspera para o concurso da Prefeitura, beleza, né? 100% online, online, preparamos a estrutura aqui da LAC online, foco na Banca Selecon, quando eu falo foco da Banca Selecon, a gente vai fazer uma análise, uma mediatriz do concurso realizado da própria, em Lucas, aí da Câmara Municipal, que foi domingo passado, o concurso da Limpurbi, o concurso de pontos de Lacerda e outras provas. Então a gente vai seguir essa linha temática de provas. Eu digo para vocês, cara, eu faço prova de concurso, cara, vai ser fantástico, 100% na foco na Banca Selecon. Então o professor aqui, ele vai, poxa, o que é certeza cair? O que é quase certeza? Ele vai lá e prepara aquele assunto, né? 12 horas de revisão, investimento. Cara, o preço baratinho é R$ 60,00, né? Então R$ 60,00 é o nosso valor, do nosso super aulão, né? Professor, e aí, professor? Data da prova, dia 23, Banca Selecon, né? Aí, edital publicado. Professor, o que vai cair no aulão, né? Olha o que eu fiz aqui, né? O que vai cair no aulão? Então, no nosso aulão, tá? Nosso aulão, ó, pode fazer aqui, ó, nível fundamental, língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, ó, língua portuguesa, raciocínio lógico, que é matemática e conhecimentos informática, né? Então, essas partes aqui de conhecimentos básicos, tanto para todos os cargos de nível médio, para todos os cargos de nível básico, pode vir fazer, tá? Com os professores aqui, top de linha, né? Top de linha daqui da LAC Concursos, né? Aí, cargo de nível superior, ó, você vai pegar aqui, ó, língua portuguesa, noções de informática e administração pública, né? Então, essa aqui é a nossa estratégia aí, para a galera, né? Professor, as provas, lá no dia 23, dia 23, no período da tarde, ó, o período da tarde vai ser nível superior e de manhã vai ser nível médio, né? A prova objetiva aí vai ser de manhã nível médio, né? Como é que está organizado o nosso aulão aqui? Você tem, ó, língua portuguesa, dividimos em gramática e interpretação de textos, né? Então, nós temos duas horas e meia, professor Augusto e professor César Baldão. Então, nós temos aí, ó, duas horas e meia do aulão fantástico, né? Matemática, duas horas, professor Jefferson Fiel, tá? História, 1h75, Denilson. Geografia, 1h75, professor Salada. Informática, duas horas, com o professor João Kleber. Lei orgânica do município, professor LAC. Lei complementar, 224, professor LAC. Atos administrativos, 60 minutos aí também, a professora Raona, né? No total, 12 horas de aulão aqui da LAC Concursos. E eu digo para vocês, garanto para vocês que nessas 12 horas a gente deve antecipar aí, no mínimo, aí umas 15 questões aí de todos os cargos. De 15 a 20 questões aí de todos os cargos. Isso é um diferencial muito grande aqui da LAC Concursos. Fizemos um aulão do TRT, do TRT foram 16 de 60, tá? 16 de 70. Fizemos um aulão da Limpub e DPE. Cara, quase 30 questões nós conseguimos acertar de todos os cargos do nosso aulão. Então, venha, participe, reserve a sua vaga, venha estudar conosco, venha participar do nosso aulão, que agora a LAC Concursos vai fazer diversos aulões, de véspera agora, para todos os concursos aí que a gente puder, a gente vai estar fazendo esse aulão ao vivasso. Bacana, meus amigos, um forte abraço, espero vocês aqui na LAC Concursos.